Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Espero que estejam todos e todos bem. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao exercício que iniciamos na aula passada, com esse ciclo de caminhada do personagem. Na aula passada a gente fez um ciclo apenas do personagem dando dois passos adiante, que isso é a unidade mínima que a gente precisa para fazer com que essa caminhada se repita, para que a gente não precise animar todos os passos do personagem. Então, recapitulando muito brevemente o que eu fiz, nós criamos algumas poses extremas. Então aqui eu tenho uma animação que tem 30 frames de duração. Eu salvei uma pose extrema e uma cópia dessa pose extrema um pouco adiante. Com essa pose invertida, eu copiei a minha pose extrema, selecionei todos os ossos, pressionei Ctrl-C e depois, nesse passo do meio, Ctrl-Shift-V, a gente cola a pose invertida. Com isso, então, eu consegui fazer duas poses extremas espelhadas. E a partir de então, repetindo o processo, eu pude criar as poses de passagem e as poses intermediárias. Também relembrando uma questão metodológica da animação 3D digital, diferente da animação tradicional, seja no papel, seja 2D tradicional, que a animação tradicional não se refere à técnica, e sim a uma tradição. Então, no leste europeu, a tradição é stop motion. Então, na animação 2D, seja no papel, seja digital, a gente costuma fazer uma divisão em que a animadora ou o animador-chave vai fazer as poses extremas e de passagem e o animador ou a animadora assistente vai fazer as poses intermediárias. No caso da animação 3D digital, não há a figura da animação assistente, da pessoa que vai fazer a animação assistente, porque isso é entregue pelo computador. Entretanto, como a qualidade dessa animação assistente, da interpolação, ela é muito ruim, cabe à pessoa, no papel de fazer a definição das poses, criar mais poses do que seriam criadas no desenho animado. Então, aqui a gente vai criar várias poses para chegar ao resultado dessa animação. Então, além da criação dessas poses, a gente teve uma questão metodológica sobre como fazer o personagem ir para frente. A gente leva em consideração a posição dos dois pés e do quadril, para que seja possível a gente, depois de, por exemplo, eu vou copiar essa pose como um todo, Ctrl-C, e quero fazer com que, vou colar ela aqui, e quando eu colo essa pose, ela vai lá para trás. Eu estou aqui com o Auto Keyframe ligado, então ele já salvou os keyframes. Se eu quiser que ele fique lá na frente, eu vou precisar definir o meu cursor 3D, aonde foi feito o último passo do personagem, que no caso aqui é o pé de apoio. Eu já tenho ele selecionado aqui, eu pressiono Shift-S e ponho o cursor para seleção. Então, o meu cursor vai ficar aqui na posição desse pé de apoio. E agora eu preciso levar esse personagem inteiro para lá. E eu sei que se eu selecionar esses três ossos aqui, eu consigo movê-lo adiante. Acontece que eu preciso mover adiante e me assegurando que esse osso vai ficar aqui na posição do cursor 3D. Então, primeiro eu preciso selecionar aqui o meu ponto pivô para o elemento ativo. E vou garantir que o meu último osso selecionado seja esse pé de apoio. Então, eu seleciono o pé da frente, o quadril e por último eu seleciono esse elemento que será o elemento ativo. E agora, eu pressiono Shift-S e escolho essa opção. E eu vou levar a minha seleção, o meu conjunto de três bones selecionados, para onde está o meu cursor 3D, mantendo a distância entre esses ossos. Então, quando eu seleciono aqui, ele vai levar o Sonic lá para frente e eu vou conseguir fazer com que ele ande para frente com a precisão do lugar onde ele deu o último desses passos. Então, feita essa recapitulação, eu também fiz o ajuste dos ossos. Então, ao selecionar um deles e fazer... Depois que eu fiz a distribuição dos bones e dos keyframes aqui na linha do tempo, eu pressiono Ctrl-Tab, aqui com o meu cursor sobre o Dope Sheet, que daí eu alterno entre a visão dos keyframes e das curvas de interpolação. Então, agora, por exemplo, eu consigo ver aqui o osso do quadril, em que eu criei várias... Deixa eu até ligar aqui, ótimo. Eu tenho aqui várias curvas que eu posso vê-las independentemente. Então, olha só. Eu tenho essa aqui, que é essa curva aqui do eixo X. Então, a gente vê aqui, ó, que isso aqui indica a distribuição do peso do personagem. Então, à medida em que o pé de apoio passa a ser um e outro, o quadril vai favorecer a distribuição do peso para aquele pé. Além disso, nós temos aqui a curva que controla a ascensão e a descida. Então, nós temos aqui no Up Position, né, se a gente se referir lá ao Richard Williams, a posição em que ele se levanta para dar o próximo passo e aqui a acomodação referente aos frames seguintes ao passo, né, ao contato com o chão, em que ele se acomoda levando o tronco mais para baixo. Então, isso aqui faz um ciclo também. Outra coisa que eu fiz é... Aqui nós temos uma curva que não é uma curva, é uma linha reta. Porque essa curva aqui, ó, ela controla o deslocamento dele para frente. Então, aqui eu não quero que ele fique oscilando, eu quero que ele faça um movimento contínuo. Então, por isso eu excluí os keyframes que estavam aqui, ele estava mais ou menos uma linha reta, mas só que oscilante. Eu removi com X os pontos dessa curva, pressionei T e escolhi interpolação linear, porque apenas esta curva eu quero que ela seja linear para se caminhar aqui para frente. Certo? Então, depois dessa recapitulação, eu fiz aqui vários ajustes. Então, daí agora, por exemplo, os dedos das mãos se abrem, se fecham, né, os próprios espinhos e a cauda fazem uma leve oscilação para cima e para baixo, para dar uma sensação de movimento. Então, isso aqui eu deixo para vocês fazerem os testes de vocês, tá? E eu só recomendo que extremidades como os espinhos ou dedos, por exemplo, e caudas são animações secundárias. Então, somente depois de concluir a animação do corpo, é que vocês devem passar para esse tipo de animação. Então, geralmente, a gente faz primeiro a animação corpórea para depois tomar cuidado, né, e ajustar a animação de rosto, olhos, extremidades como caudas, cabelos e essas coisas, tá bom? Então, esse é um lembrete importante. Porque, caso contrário, se vocês já animarem essas extremidades logo de início, vocês provavelmente terão que fazer ajustes e isso vai tomar muito mais tempo que o necessário. Agora, pessoal, para fazer com que esse personagem ande para frente, a gente vai conhecer, né, ou retomar o princípio das actions. Como eu já comentei brevemente em vídeos anteriores, uma action é a terminologia que o Blender dá para um conjunto de keyframes. Então, o que nós temos aqui, o que nós fizemos aqui, é animar uma action. Porque quando a gente começa a animar um objeto, o que o Blender faz é criar uma action para ele. E a gente verifica essas actions, ou essas ações, ao mudar a janela de Dope Sheet para Action Editor. Vejam que eu não estou clicando nesse último botão aqui, que muda o tipo do editor. Eu estou mudando o modo. É como se fosse o Edit Mode do Dope Sheet, tá? Então, eu saio do modo Dope Sheet para o modo Action Editor. Porque agora, a gente vai ver apenas o objeto selecionado. No modo Dope Sheet, nós veríamos todos os objetos da cena. Então, se a gente tivesse a bolinha e tudo mais, o que a gente viu com o Luxo, nós veríamos os outros objetos aqui. No modo Action Editor, a gente vê apenas da Armature. E nós temos aqui um nome para essa action que foi dado automaticamente. Vamos mudar o nome dessa action para Ciclo. Porque isso aqui vai ser o nosso movimento cíclico para a caminhada. E nós vamos fazer agora a chamada animação não-linear. A animação não-linear permite que a gente misture essas diferentes actions para conseguir fazer animações mais complexas. E nesse caso, a gente vai fazer o Sonic se mover para frente. Então, agora que nós temos esse primeiro conjunto de passos, nós já demos um nome para ele, que se chama Ciclo. E nós vamos clicar sobre esse botão aqui, chamado Push Down. O Push Down, ele vai empacotar essa action. E eu vou, inclusive, abrir uma outra janela aqui para que nós vejamos o que vai acontecer. Eu vou mudar, talvez, a janela do Outliner. Eu vou mudá-la para a janela Non-linear Animation. É uma janela do tipo animação não-linear. Nessa janela, a gente vai ver aqui todos os objetos presentes na cena. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui para a gente ver apenas o objeto selecionado. E quando eu clico aqui em Push Down, o que ele vai fazer é, aparentemente, vai sumir a nossa action aqui. Não se preocupem, essa action continua existente. O que o Blender fez foi mandar essa action aqui para o editor não-linear de animações. E nós temos aqui agora esse ciclo. Ele vai funcionar de uma maneira muito semelhante a um editor de vídeos. Em que nós temos aqui uma trilha, que é uma trilha de animação. Vou pressionar N para abrir meu painel de propriedades aqui. E para esse ciclo, nós podemos fazer o seguinte. A gente pode pedir para ele se repetir. Então, ao selecionar essa trilha e vir aqui em Strip, a gente tem aqui a duração e o final. A gente pode, inclusive, então, mudar a duração dessa trilha aqui. E a gente pode pedir para que esse action clip se repita. Então, a gente pode vir aqui embaixo e clicar em Repeat. Eu vou colocar, por exemplo, 10 vezes. Quando a gente faz isso, o Blender vai agora repetir essa animação por 10 vezes. Só que quando ele terminar de dar o passo, vocês vão ver que ele vai voltar lá para trás. E o ciclo vai começar novamente. Isso aqui é o que a gente deseja, tá? Porque agora a gente vai criar uma segunda trilha de animação, uma segunda action. Que ela vai conter apenas uma animação para o Bone Root. A gente vai fazer com que o Bone Root dê pulos para frente. Para que quando ele for repetir essa animação aqui, em vez de ele pular para trás, ele vai lá para frente. Tá certo? Então, vou voltar aqui para o frame 1. Vou selecionar. Vou ativar aqui a visualização do Bone Root. E vou criar um keyframe só para ele. Ao fazer isso, eu vou selecioná-lo. Vou pressionar I. E vou escolher Location. E o que o Blender fez, ele criou uma nova action aqui. Ele chama de Rig Action. Eu vou renomeá-la para Root. Para que a gente saiba que esse é apenas o Bone Root. E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai trazer a linha do tempo aqui para frente, até o frame em que ele pular para trás novamente. Olha só. Vai ser aqui no frame 30. No frame 30, ele vai voltar. E agora, o que a gente vai fazer é levar o Bone Root aqui para frente, mas a gente vai colocar um valor preciso para que a gente saiba exatamente como fazer essa animação se repetir. E para isso, então, vamos tentar ver o que a gente deve fazer. Aqui no frame 29 vai ser onde a gente vai salvar um novo keyframe. Vou pressionar I só para a gente segurar isso aqui. Então, olha só. Vejam que a posição desse pé de apoio aqui é 0, 0 e 0, assim como o Root. 0, 0 e 0. E quando ele estiver lá na frente, o que a gente quer é que ele esteja na mesma posição que esse aqui. Só que agora ele não está mais 0, 0, 0. Ele avançou no eixo Y esse valor aqui. Então, eu vou pressionar Ctrl C nesse valor. Eu vou selecionar o Bone Root e vou dar um Ctrl V aqui. E nós já temos a quantidade de deslocamento necessária. Só que, olha só. Quando a gente reproduz isso aqui, o Bone Root vai se deslocar lá para frente. E a gente não quer isso. A gente precisa que ele... Em vez de... Na verdade, é o frame 30. Então, é no frame 30, em que ele vai pular aqui para frente. Não é no 29. Mas só que, em vez de se deslocar, a gente precisa que ele fique fixo. Durante todo esse momento e só der um pulo para cá. O modo de fazer isso é, ao selecionar os frames aqui do Bone Root, eu vou pressionar T e colocar Interpolação Constante. Eu vou tirar a Interpolação. E agora, vejamos o que vai acontecer. Vou dar Play aqui. Ele vai começar o ciclo. E quando ele chegar lá no frame 30, olha só. O Bone Root deu um pulo lá para frente e o ciclo... O ciclo continuou. A única coisa que falta a gente fazer agora aqui é fazer com que o root também se repita. E a gente não precisa fazer isso manualmente. O que nós vamos fazer? Eu vou pressionar Ctrl Tab aqui para a gente entrar aqui no modo de visualização das curvas. A gente pode acrescentar modificadores nos Bones. Então, eu vou pressionar N para abrir o painel de propriedades. E aqui, se eu selecionar essa curva, que é a curva do Bone Root, e a gente já vê que ela não tem interpolação, então ela fica quadradinha aqui. Nós temos modificadores. Assim como os modificadores de malha, nós podemos aplicar modificadores nas curvas. E um desses modificadores é ciclo. A gente pode, por exemplo, acrescentar ruído, então, para que vocês vejam, né, então, se for necessário criar uma variação aleatória em alguma curva, a gente pode acrescentar ruído e a gente alterna aqui, altera essas propriedades para dizer as características desse ruído. Eu vou apagar esse modificador. Então, a gente tem a opção de usar, por exemplo, Stepped Interpolation. Essa última aqui é muito útil para a gente converter uma animação que ela está em Ones para Twos, por exemplo. Então, isso aqui vai ficar mais fácil da gente ver se eu selecionar aqui a action do ciclo. Então, eu vou selecionar aqui e pressionar Tab. Na verdade, eu tenho que sair daqui e selecionar a action do ciclo novamente. Porque se eu selecionar, por exemplo, um bone qualquer, a gente vai ver que esse aqui, se eu criar o modificador Stepped Interpolation, a gente vai criar, olha só, uma variação que ela vai estar em Choose. Ciclos. Certo? Então, eu vou voltar para cá, eu vou tirar essa visão, eu vou voltar para o root. Alguma coisa aconteceu errada aqui. Tá. Agora está tudo certo. Estamos aqui na trilha do root e eu vou criar um modificador chamado Ciclos. Esse modificador, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ampliar essa janela para que nós possamos vê-la melhor. Eu vou fazer com que esses ciclos sejam Repeat with Offset. Ou seja, Repeat with Offset significa que o ciclo, ele não vai voltar do zero, ele vai começar de onde ele parou. Ele vai continuar de onde ele parou. Então, ao fazer essa repetição com o deslocamento, a gente tem aqui um deslocamento até o infinito, que a gente pode dizer quantos, por exemplo, 10 ciclos. E daí ele vai voltar para o começo, ou então zero para ser o infinito mesmo. Isso aqui vai repetir o bone root e ele vai lá para frente. Para sempre. Certo? Agora está quase pronto. A única coisa que a gente precisa fazer é com essa action, a gente vai clicar em Push Down. Só que, olha só, quando a gente faz isso, o bone root, ele não vai... Deixa eu até tirar esse aqui que está sobrando. Ele não vai levar em consideração todos aqueles modificadores. Então, a gente vai precisar colocar o frame final mais na frente. Então, olha só, esse frame aqui vai até o 291. Eu vou pressionar Ctrl C e vou fazer com que esse aqui, Ctrl V, também vá até o frame 291. Ctrl Z não é aqui, aqui é fácil de se confundir, tá? Ou Action Clip, tá? Não é Active Strip. Ele é aqui embaixo, em Action Clip. Eu vou pressionar Ctrl V e agora sim, ele deve funcionar. Isso aí. Agora, então, isso aqui estava desligado, tá? Então, eu apenas liguei aqui. Agora, ao dar play, nós temos duas actions funcionando ao mesmo tempo. Nós temos a action do ciclo e a action do bone root, que vai repetir essa animação aqui pra frente indefinidamente. Certo, pessoal? Então, agora, o que eu posso fazer, por exemplo, pra que a gente veja o Sonic andando bastante pra frente. Aqui é a partir do frame 1. Eu vou desligar essa visão aqui, às vezes até ligar... Ligar aqui a visão de texturas, porque agora eu vou lá em View. Viewport Render Animation. E o Blender vai processar essas imagens e eu vou mostrar pra vocês o resultado logo em seguida. Eu vou pausar aqui e já volto. Bem, pessoal, então, voltando aqui, nós temos a animação do Sonic já com a repetição. Então, vocês podem ver que a mescla do NLA permite que a gente faça uma animação mais complexa, né? A gente não precisa animar todos os passos e faz com que ele ande pra frente, certo? Claro que o Sonic, ele corre, né? Então, é difícil a gente ver o Sonic andando tão devagarzinho assim. Mas o objetivo dessa atividade é demonstrar uma possibilidade de ciclo de caminhada que vocês possam empregar pra outros personagens, né? Isso é que serve pra fazer um ciclo de corrida também. Então, o pensamento será o mesmo, apenas modificando aí algumas poses e a velocidade da animação, certo? Então, pessoal, isso foi o que eu gostaria de mostrar pra essa animação não-linear. Agora, vocês já sabem, né, como fazer essa integração e podem tornar as animações dos seus personagens ainda mais complexas com a animação não-linear. Então, na disciplina animação 3D2, a gente vai trabalhar também com a animação não-linear. Então, esse é um princípio importante pra que vocês conheçam, porque nós usaremos pra fazer animação de atuação de personagens, em que a gente vai separar alguns tipos de animação em actions diferentes e fazer posteriormente essa mescla, certo? Então, obrigado, pessoal, e até a próxima!